Fala gente, boa tarde, estou aqui na Casa do Óleo, aqui no Guarujá, Demar de Barros, 2549, fácil de encontrar, ó, vai trocar o óleo do seu carro, filtro, verificar aí, filtro do ar, filtro de óleo, filtro do ar condicionado, gente, está fazendo um calor muito forte, né? E você sabe, é importante você verificar esses itens que eu citei, não importa a marca do seu carro, nenhum modelo, o importante é que na Casa do Óleo, aqui no Guarujá, você vai encontrar o filtro certo, o óleo certo. Nesse momento de pandemia, de, é, estamos aí na fase emergencial, não tem problema não, a Casa do Óleo faz parte de serviços essenciais, você tem aqui todo um espaço, ó, para ficar acomodado, enquanto está fazendo serviço no seu carro, para a família também, tem até os brinquedos para entreter a criançada, a TV, para você acompanhar as notícias, ver aí um pouco de televisão, enquanto eles realizam aqui o serviço. Vamos passar um pouco para cá, eu quero falar para você que nesse momento agora, é, de calor, nesse momento de pandemia, de repente você não está nem usando muito o seu carro, é importante então trazer aqui na Casa do Óleo, você vai verificar aí, se ele está precisando fazer uma troca de óleo, né? De repente, já está muito tempo aí, você não sabe qual é a quilometragem, traz aqui que eles olham e verificam isso para você, tem condições especiais para motorista de aplicativo, para motorista de táxi, e você, meu amigo, que trabalha com a sua moto no dia a dia, não pode perder tempo e fala da VIP, eu não posso parar minha moto porque eu perco o dinheiro. Então, calma, na Casa do Óleo, a troca é rapidinha, tá? Traz aqui a sua moto, que eles verificam para você rapidamente, ó, 2649, 2649, aqui da Demar de Barros, tá? Ó, Casa do Óleo, é só trocar rápida, né? De óleo e inteligente. Inclusive, ó, o pessoal que está vindo de lá, ó, na Demar de Barros, vem da balsa, passa por aqui, em frente da Casa do Óleo, vai para o centro do Guarujá. E do centro do Guarujá, eles vão lá para a balsa, né? Passam também em frente da Casa do Óleo, a sua troca de óleo rápida e inteligente. A Demar de Barros, 2649. É importante, mais uma vez, deixar claro para você, a Casa do Óleo, aqui no Guarujá, também faz parte do serviço essencial, e está aberta, aguardando a sua visita, venha verificar o seu carro nacional importado, o carro da sua empresa, verifique óleos, fluidos, filtros, e não esqueça, nesse momento de calor, faz parte, né? Você ter um ar-condicionado trabalhando direitinho, com ar puro, para que você não respire aí, com ar poluído, traz aqui na Casa do Óleo, que eles verificam não só o filtro de ar-condicionado, mas também fazem a higienização do seu ar-condicionado. Estamos aqui, a Demar de Barros, 2649, aguardando a sua visita, é Casa do Óleo. Pode vir para cá, que eu tenho certeza que é aquele óleo que você procura, você encontra aqui, com preço muito, muito bom. Casa do Óleo.